Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do Comandante, Comandante Miquel, fama de Loteria Federal, é o concurso, é o 05397, 15 de julho 2019, primeiro sorteio, 72080, segundo sorteio 45962, terceiro sorteio 7033, quarto sorteio 78976, quinto sorteio 31912, está ainda um resultado da Loteria Federal do dia 15 de junho de 2019, o concurso é 05397, está aí, quinto prêmio 311912, quarto prêmio 78976, terceiro prêmio 7033, 7033, segundo prêmio 45962, primeiro prêmio 72080, obrigado a todos, está acompanhando o canal do Comandante, Comandante Miquel.